E hoje nós estamos aqui com mais uma parte do respeito sobre dúvidas, algumas dúvidas que nós temos sobre a Bíblia. E nós estamos aqui com o pastor Gilberto e com o professor Joás e eles vão continuar respondendo as nossas perguntas e as que vocês estão enviando também. Pessoal, vamos começar? Vamos começar para dar tempo de a gente fazer muitas perguntas, que são muitas. Eu acho que vai ter que ter outro programa, vão ser uns quatro, tá gente? De três a quatro edições do Viva Voz. Vou perguntar lá para os dois, vamos começar lá. Vamos falar de maldição hereditária. Existe maldição hereditária? Pastor, professor? É um tema muito tratado, professor. Pois é. Muito tratado, muito comentado, Carol. Inclusive, tem até muitos crentes que acreditam na maldição hereditária. Existe um texto de Ezequiel, né Joás? Que a gente sempre cita. Está no gatilho aqui. Está no gatilho. Eu gostaria de ter que você citasse, até mesmo, para não ficar nas nossas palavras. Ezequiel 18, né? Exatamente. É bom ler o contexto todo, mas lá na altura do 20, a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre ele. Está vendo? Quando, na época do ministério da terra de Jesus, tinha um cego aberto o caminho também, né? E os discípulos se perguntavam assim, quem pecou? Ele? Aliás, o pai ou a mãe pecou para que ele crescesse aí? Porque ele nasce assim. E Jesus falou assim, ó, nenhum dos dois pecou. Ele está dessa forma para que a glória de Deus fosse manifestada. Então, essa questão de maldição hereditária, nós não ensinamos dessa forma. E se houver alguma maldição que não seja hereditária, no momento que a pessoa toma a decisão de aceitar Jesus, isso é quebrado. Não tem... Nós não acreditamos nessa questão de maldição hereditária. Ah, passou de pai para filho, de mãe para filho. A família lá na quarta geração passada fez isso. Isso é muito complicado falar de uma família. Não há condenação nenhuma para aqueles que estão em Cristo. E você acha que a confusão vem daquela parte? Não sei se está em Levítico, Números ou Deuteronômio, que fala assim, eu sou Deus que abençoa até a décima geração e que amaldiçoa até a quarta? Deus visitaria a primeira e segunda até a quarta geração. E abençoaria até mil gerações, né? Mas é bom a gente analisar o contexto disso aí também. Mas você acha que a confusão surgiu desse contexto? Usam esse texto também? É, é um dos textos que são usados isoladamente para justificar reuniões de quebra de maldição ou coisa do tipo, geralmente visando outros fins que não a libertação de fato das pessoas. Ali o contexto era totalmente diferente. Totalmente diferente. É bom a gente analisar. Nós já falamos aqui no programa anterior, né? Que um texto fora do contexto se torna um pretexto. E daí que surgem as heresias, as más interpretações. E a gente precisa ter muito cuidado com isso aí. Muito, muito. A gente sabe que a hereditariedade, ela traz muita coisa, né? A gente acaba reproduzindo muita coisa que a gente vê em casa com os nossos pais, né? Desde criança. Mas isso não é uma regra geral, uma lei que deve ser... Isso não é maldição, né? Você só repete aquilo que você vê. Esse texto de Ezequiel mesmo diz, no capítulo 18 de Ezequiel, que um pai que está sempre cometendo determinado pecado. Vamos trazer para a realidade nossa um problema que é recorrente na nossa sociedade hoje, o alcoolismo. Um filho cresce vendo o pai alcoólatra, todo dia agredindo a família, se destruindo, acabando com a própria vida. E ele, futuramente, ele pode de tanto ver isso, reproduzir isso em algum nível. Mas esse texto de Ezequiel diz que mesmo que isso aconteça, se esse filho se arrepender desse mau caminho, não está nem falando de arrependimento, de salvação, nem de coisa do tipo. Ezequiel está falando de arrependimento do caminho. Esse caminho que ele aprendeu com o pai. Se ele romper com isso, ele não vai sofrer a mesma maldição do pai. Porque ele rompeu. Ele mudou o ciclo, mudou a trajetória. E tem tantos outros fatos na Bíblia. Por exemplo, a história de Jabes. Um trechinho tão pequeno, não é? Mas fala isso aqui. Foi mais nobre que seus irmãos. Foi mais nobre que seus irmãos. Mas ele falou assim, olha, eu não quero ter isso aqui. E ele fez um voto com o Senhor. Se o Senhor me fizer isso, se o Senhor me abençoar. E Deus cumpriu isso na vida dele. Ele não aceitou carregar a história do nome dele. Ele quis uma mudança de vida. E Deus abençoou que ele fosse transformado e mudado. E isso não aconteceu. Essa, vamos dizer assim, essa história ruim que ele carregava no nome, não repetiu na vida de Jabes. O nosso pai da fé, né? Das maiores religiões monoteístas hoje. E da história, né? Abraão era filho de idólatras. Vivia numa sociedade de idólatras. Cresceu no meio da idolatria. E Deus chamou ele e ele deixou a idolatria. Verdade. Saiu pra outra terra, pra outro estilo de vida. Verdade. E hoje, todas as famílias da terra são benditas, abençoadas por causa dele. É, Abraão. É. Aí se cumpre aquele verso que a gente trouxe à memória aqui. Verdade. Aí faz sentido. Verdade. Verdade. Eu já ouvi, né? Crentes mesmo falando que não cai uma folha de uma árvore se não for da vontade de Deus. Isso é bíblico? Esse versículo existe? Fala um pouquinho sobre isso. É outra também, né, João? Sempre vem um inventando, faça a tua parte, da minha ajudarei. São coisas assim, são textos assim. Mas esse versículo também não é bíblico. Não existe. Não é versículo. Não é versículo. Essa frase, ela não é bíblica. Eu não posso chamar de versículo, né? Essa frase está no Corão, no livro sagrado de uma outra religião. Não é do cristianismo. Mas o princípio acaba sendo bíblico, né? Deus é soberano sobre todas as coisas, né? A soberania de Deus é uma verdade tanto empírica quanto teológica, né? A gente encontra isso em toda a Bíblia, em todo o texto bíblico. Deus é soberano sobre tudo, né? O Senhor, nosso Senhor Jesus, ele chegou a dizer que ele conta até os fios de cabelo, né? Da nossa cabeça, né? Ele cuida até dos pequenos pardazinhos, né? Que ninguém considera, mas ele cuida deles, né? Então, ninguém dá valor nenhum para o pardal. Aquele quinto pardal, então, que ele fala lá em Mateus 5, esse não tem valor nenhum. Ele nem é contado na hora de vender, né? Mas o Senhor cuida deles, né? O Senhor Jesus disse isso. Então, ele é soberano sobre tudo. Não tem nada que acontece em lugar nenhum do universo que ele não saiba que vai acontecer, que está acontecendo. Nesse caso, o contexto é verdadeiro. Sim. Nesse caso, o contexto é verdadeiro. O universo não existe. Por isso que a gente precisa analisar fatos. Precisa analisar de uma forma bíblica. Mas não está na Bíblia a frase, né? Não. Se fosse a Corão, né? Sexta Surata, versículo 59. Mas a gente não lê o Corão, né? A gente lê a Bíblia. Nós estamos falando da Bíblia. Nós estamos falando da Bíblia. É verdade. E tem algumas confusões. Todo mundo fala, nós sabemos que na Bíblia existem duas pessoas lá, né? Que é relatado que foram arrebatados. Enoque e o profeta Elias. São essas duas pessoas, né? E eles falam lá, né? Há uma confusão, eu acho que na passagem, eles falam que Elias subiu aos céus em uma carruagem de fogo. Isso aconteceu? O texto fala desse jeito, pastor? Deixa eu abrir o texto aqui. Deixa eu abrir o texto aqui. É impressionante que empregação. A gente tem muitas pessoas assim que empolgam, né? Empolgam e falam coisas assim sem analisar o texto. Mas o texto é claro que não foi numa carruagem de fogo. Ele não subiu na carruagem de fogo. Não, não. Foi num? Redemoinho. Redemoinho. É. O texto está na mão. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou, né? Elias e Eliseu foram separados pelo cavalo de fogo. Verdade. Pela carruagem de fogo. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Bíblia responde Bíblia. Então ele subiu ao céu num redemoinho. E não foi na carruagem de fogo. A carruagem de fogo foi um artifício que o Criador usou pra separar os dois. Porque Eliseu não queria largar o homem pra nada, né? Queria até as bênçãos dele, né? Ser herdeiro das mesmas bênçãos. E aí Deus precisou separar os dois. De tanta fidelidade que havia, né? Deus mesmo teve que separar os dois, senão ia ter que arrebatar todo mundo junto, né? Elias e Eliseu ia ter que... Ia ter que subir os dois. O interessante é que quando a gente analisa esse texto, existia, existiu essa figura dessa carruagem de fogo e os carvales de fogo. Existiu, tá aí na Bíblia. Só que ele não subiu na carruagem, conforme muitos falam. E sim no redemoinho. É a Bíblia. Então, existe uma disciplina na teologia, né? Que é a hermenêutica, que é a arte da interpretação e a exegese, que é a arte de esmiuçar esse texto, que a gente vai aprendendo a dar uma triturada nesses textos e trazer isso da forma que é. Agora, a grosso modo, não pode falar desse jeito, ela subiu na carruagem de fogo. Isso aí não pode. Tem outra parecida com essa, né? Porque, sem a gente ler o texto, eles falam quando da conversão de Saulo, né? Saulo, que é o nosso apóstolo Paulo, fala, né? Que quando ele teve ali o encontro com Jesus, ele, na hora que ele ficou seco, ele caiu do cavalo. Existe essa figura, o cavalo está ali, ele caiu do cavalo. As opiniões divergem muito disso aí, né, Joás? Quando a gente olha em Atos capítulo 9, parece que no... Verso 4. Verso 4, né? Tá lá. E Paulo repete essa história mais duas vezes. Se não me engano, no capítulo 22. 22, verso 7. Isso, e no capítulo 26 também, que ele fala na defesa, quando ele está em Roma. E literalmente, literalmente, ele caiu ouvindo... Viu a voz, mas quem estava com ele não ouviu. Mas, literalmente, existia esses personagens lá. Não, mas ele caiu, mas não foi de um cavalo. Esses textos mostram ele caindo ao chão, mostram a voz falando com ele, né? Ele vendo e ouvindo, né? Os homens com ele só ouvindo, né? Não viram nada. A luz chegou a cegar ele, né? Todos esses textos falam isso, mas não fala nada de cavalo. O texto bíblico não diz que ele caiu do cavalo. E nem que tinha um cavalo lá. E algum animal ele estava. Essa interpretação é mais assim, a questão mais histórica e cultural. Histórica. Aquela distância costumava-se ir montado. Isso. E o cavalo era um animal mais veloz, um transporte mais veloz naquela época. Então, subentende-se que foi do cavalo. Mas o cavalo não está lá no texto. Então, a gente não pode afirmar com todas as letras, com toda certeza, com convicção, assim, que ele caiu do cavalo, né? Agora, quando a gente analisa o texto, altera o fato dele ter caído. Isso é do cavalo, do camelo. É irrelevante, né? Isso é irrelevante, meu irmão. O fato é que ele caiu. E aconteceu o que aconteceu. Só que isso é um capricho numa pregação, num estudo, né? Num momento igual esse a gente está aqui para tirar dúvida. Esse momento agora é muito oportuno para a gente falar disso. Só que numa pregação, alguém fala assim, ah, Paulo caiu do cavalo, caiu do camelo. Isso não vai alterar. Isso não altera o conteúdo da mensagem. A gente sempre fala isso, professor. Tem coisa que altera. E altera para pior. Altera, assim, corrompendo o texto. Agora, tem outras coisas que não. Mas o fato é que ele caiu. Mas nós não podemos afirmar que foi do cavalo. Mas foi do cavalo. E deixa eu fazer outra pergunta aqui. As pessoas, né? Eu já ouvi falar que, né? Quando Deus vai falar, não, Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. Mas não foi isso, né? Ali é só questão de idiomas, né? Um era no romano, o outro... É um hebraísmo, né? Paulo trouxe a palavra do nome, né? Shaul, para o grego koiné, né? Que é o grego do Novo Testamento. E aí ficou Paulo. Mas em algum momento do texto, ele passa a ser chamado só de Paulo. Saulo, né? Mas é... Essa mudança de Saulo para Paulo não foi algo do tipo igual acontecia no Antigo Testamento, né? Igual de Jacó, né? Abrão para Abraão, Sarai para Sara. Jacó para Israel. É. Não foi desse nível de mudança, né? Foi... O texto foi mudando, né? Mas não teve esse momento em que Deus chegou e mudou o nome dele. E o significado é o mesmo, basicamente, nos dois idiomas, né? A prova diz que quando Jesus aparece a Paulo no caminho de... a Saulo, né? A caminho de Damasco, ele fala, Saulo, Saulo, por que me persegues? Isso foi só uma questão de transliteração. E Paulo pregava muito para os gentios, e entre os gentios usavam a cultura grega. Grega. Eu acredito que ele mesmo, né, preferiu ser chamado pelo nome grego, por Paulo. Ele preferiu se chamar de Paulo do que de Shaul, por conta da gama de significados que tem no grego, que no hebraico, às vezes, falta, né? No hebraico você tem os significados de Shaul, mais para pedido a Deus, tomado por empréstimo de Deus, né? Ou coisas desse tipo, né? Pedido, tomado por empréstimo, né? E no grego, Paulo tem mais um sentido de pequeno, né? De humilde, né? E ele se declarou, algumas vezes, como o menor dos apóstolos. Ele se declarou pequeno, né? Humilde. Então, talvez ele mesmo, Paulo, tenha preferido que chamassem ele só de Paulo, não de Shaul mais. Por causa dessa mudança que a gente percebe no próprio texto bíblico. Mas também a gente não pode dizer isso com tanta certeza, né? E o outro fato muito importante também nessa história de Paulo, né? Desse nome, é que os pais deles, os pais dele, né? Um era grego e o outro era judeu. Então, assim, é de uma linhagem judia. Então, assim, a gente ainda tem uma forma que a gente pode analisar. De ter uma forma de análise textual. A gente pode empregar isso também. Será que o pai chamava de um jeito e a mãe de outro? Não é? Mas que ele podia, né? Bacana. Podia lembrar disso também, né? E explica pra gente, a última pergunta desse bloco, o que significa realmente a glória da segunda casa. Tanto lá, no Antigo Testamento, acho que já fazia uma referência ao tempo do Novo Testamento e depois ali. Isso é um contexto muito histórico. Eu vou iniciar o Joás, vai complementando e assim é o que a gente faz, né? Já funciona assim nas EBDs, né, Joás? E dá muito certo, isso é muito bom. É uma linha de pensamento que a gente tem, que a gente trabalha. Isso é muito legal quando a gente consegue harmonizar isso aí. Vamos voltar na história. O primeiro templo construído, Salomão. Salomão. Depois esse templo foi destruído. E tempo depois do povo ir pra cativeira e ficar lá 70 anos, o povo voltou pra Israel, voltou pras suas terras. Então nesse inteirinho, Zorobabel reconstrói esse templo que havia sido destruído, né? Então o povo falou assim, peraí, o povo começou a menosprezar. Nossa, meu pai, mas aquela pompa que tinha o templo de Salomão, aquela luxuosidade que tinha o templo de Salomão. Que o templo de Salomão era riquíssimo, né? A glória que tinha naquele tempo, quando Salomão orou, né? Tá lá escrito nos reis também, nas crônicas dos reis de Israel. Será que vai ter aquela mesma glória? Aí nesse inteirinho, Deus levanta o profeta a gente e fala, opa, a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Então é nesse contexto que esse versículo tá escrito, tá exposto, né? O próprio versículo tem um contexto que eu acho que vale a pena a gente trazer à tona, né? A partir do verso 5. Ele tá lá no verso 9? A partir do verso 5, eu acho que a gente clareia um pouco. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, Quando saíste do Egito, o meu espírito habita no meio de vós. Não temais. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, Daíndo uma vez, dentro de um pouco, farei abalar o céu e a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações e as coisas preciosas de todas as nações virão. E encherei de glória essa casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória dessa última casa será ainda maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então, aquele templo que foi reconstruído por Herodes, foi maior do que aquele que Salomão construiu? Teve mais ouro? Teve mais glória? Não. De que glória ele tá falando? Foi naquele templo que o Senhor, o Messias, prometido, desde a saída do Egito, desde antes disso até, né? Se a gente levar em conta lá a palavra, lá em Gênesis, a mulher ainda. Então, aquele Messias pisou naquele templo. Então, a glória tava incomparavelmente maior do que aquela que tava no templo de Salomão. E olha que no templo de Salomão, ninguém que tava dentro conseguia sair, ninguém que tava fora conseguia entrar, porque esbarrava, né? Batia na glória e voltava. Não conseguia entrar por causa da glória. Mas a glória do segundo foi maior ainda. Verdade. Porque o Filho de Deus, né? Encarnado, né? Encarna e osso, né? Deus em carne e osso pisou naquele templo lá. Os fatos que marcaram os templos, é que dito esse texto aí. Esse é um texto profético. Um texto que teve o cumprimento, tanto ali presente, mas assim, a partir daquele momento começou a cumprir essa palavra. Até mesmo que o povo tava voltando depois de 70 anos de cativeiro. Então, esses fatos que cercaram, né? Esses acontecimentos que foram no templo, é de que o profeta tá se referindo. Então, nada se compara à manifestação, né? O pastor Billy Graham falava um negócio muito interessante. Que o dia mais, vamos falar assim, o dia marcante pra o ser humano não foi quando o homem saiu da terra e pisou na lua. Foi quando o Filho de Deus saiu do céu e pisou na terra. Então, isso aí é uma glória indizível, imensurável. Imensurável. Nós vamos pra um breve intervalo e daqui a pouco a gente tá de volta no segundo bloco. Vivemos uma onda de ataques ao movimento pentecostal. E a fé de muitos tem se esfriado. É chegada a hora de clamarmos por um avivamento para nosso tempo. Participe deste movimento. A promessa é para vós e vossos filhos. Uma campanha nacional pela busca do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais. Nossos objetivos. Até o dia 18 de junho, 110 mil crentes batizados com o Espírito Santo. E 110 mil crentes batizados nas águas. Programa de leitura de toda a Bíblia até o final da campanha. No dia 18 de junho, uma grande vigília nacional de clamor. Manda, Senhor, um avivamento. E no dia 20 de junho, culto de celebração dos 110 anos das Assembleias de Deus no Brasil. Envolva-se neste mover de Deus. A promessa é para vós e vossos filhos. Uma realização CGADB e CPAD. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo, Ari Coelho, um legado de fé. E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. 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 Voltamos, estamos no segundo bloco. Vamos lá, vamos continuar, espera dar tempo. Vamos falar agora do assunto polêmico. Dízimo. Dízimo. É bíblico? Aí tem uns que falam que dízimo era só para lei, não é para graça. O que vocês falam sobre isso? E aí, pastor? E aí? É gasolina no fogo, né? Não é? Não é, Carol? É polêmico. Tá bom. Mas se não, não vamos correr do assunto também, né, Jorge? Tem muita gente que me pergunta assim, pastor, mas dízimo é bíblico ou não? Vamos definir, vamos por conceito. Dízimo é bíblico. É a décima parte do que a gente ganha. Vamos falar assim, dízimo, a décima parte. É bíblico. Aí ele fala assim, mas isso só aplicava só o tempo da lei. Então, beleza. E Abraão? Abraão viveu num tempo antes da lei. Como é que você aplica isso? O Novo Testamento, a pergunta, eu vejo mais isso aí como uma justificativa de quem não concorda com o tema. Então, alguém que não concorda com o dízimo vem questionando isso aí. Mas e o Novo Testamento? O que a Bíblia fala no Novo Testamento? Bom, nós teríamos um tempo aqui para discorrer o assunto. Mas que é embasado biblicamente o dízimo, isso aí não tem que se discutir. Um dos profetas que mais falou, Malaquias, falou muito sobre o dízimo. E para quem é dizimista, para quem oferta na casa do Senhor, na obra do Senhor, eu tenho certeza que não faltam bênção, tanto espiritual como bênção material. Então, assuntos assim a gente julga muito pelo resultado. Eu julgo assuntos assim muito, nesse caso, muito pelo resultado do que pela própria essência de quem. Eu estou falando de quem, não do que. De quem está questionando a autoridade bíblica no Novo Testamento. Então, tem muitas igrejas que não concordam. Tem igrejas, por exemplo, que administram recursos de outra forma. Mas o dízimo é bíblico, em pleno século XXI. E outra, se eu falar que é só o tempo da lei, né? Tudo bem, só o tempo da lei. Jesus veio cumprir ou ele veio abolir a lei? Ele veio cumprir. Então, pronto. Então, tem vários questionamentos aí, bíblicamente, né, professor, que a gente pode falar disso aí. Então, eu vejo que isso é mais desculpa. É quando envolve dinheiro, toda questão, ela complica, né? Eu vejo também para esse lado, só envolver dinheiro aí. Eu vejo autoridades, quando o assunto é dinheiro, né? Fora da religião, recomendando o dízimo. Não do jeito que a gente entende, né? Mas recomendando, você tira 10%, no mínimo, daquilo que você tem de lucro no seu capital, investe em caridade. Doa 10% do seu tempo. A gente vê autoridades em finanças falando isso. Robert Greene, Dale Carnegie, o Kiyosaki, né? Pai rico, pai pobre. Muito bom, muito bom. Pai rico, pai pobre, né? Então, a gente vê autoridades fora, recomendando a prática e gente dentro falando, ah, isso é coisa lá da lei, isso é coisa, isso não existe mais, a igreja não precisa de dinheiro. Deus não precisa de dinheiro. Gente descontextualizada. O Jorge falou um negócio muito interessante, do pai rico e o pai pobre, ele faz uma citação de um livro muito bom, que eu já recomendei várias vezes, já comprei esse livro, já deixo presente para alguém, O Homem Mais Rico da Babilônia. Já falamos sobre esse livro. O contexto desse livro, O Homem Mais Rico da Babilônia, o pai rico, pai pobre, saiu desse livro. Tanto é que ele faz citação. Nesse contexto do Homem Mais Rico da Babilônia, ele fala o seguinte, que isso é coisa que a gente estuda na faculdade, muita gente estuda sem saber o contexto, então vai o ensaio também. 60%, vamos dizer assim, eu ganho mil reais, então 60% de mil reais é para mim manter as minhas despesas da casa. Aluguel, água, luz, compra e etc. Ah, se eu não consigo viver assim, então precisa recalcular. 20% é para mim pagar as minhas contas, então eu não posso fazer conta acima de 20%. Então eu tenho 80%. 10% é para mim a economia, que eu não sei como vai ser o dia de amanhã. E 10%, o autor desse livro fala, e 10% é para os deuses. Claro que ele está falando uma linguagem babilônica, um livro muito antigo. Então, olha autoridades que nem temiam a Deus, eu estou falando assim uma linguagem lá do livro, mas orientando as pessoas a terem essa relação, essa relatividade com Deus e também com a igreja, com a comunidade que ele vive. Eu tenho certeza que isso não vai fazer falta para ninguém. E se alguém fizer isso aí, pensar que está fazendo alguma coisa para justificar, ou fizer isso de forma, em contenda, resolve também não. Isso é interessante, porque tem dizimistas que até se declaram dizimistas fiéis. Nunca deixei de dizimar, de dar o meu dia, de entregar. De dar, devolver. Mas assim, eu devolvo os 10% da minha renda para Deus, porque esses 10% são de Deus. E os outros 90% são de quem? Não é nele que nós vivemos, nos movemos e existimos. Tudo que eu tenho não veio dele, eu não sou mordomo do que ele me dá. Eu não sou dispenseiro, então eu sou só um servo que cuida da dispensa. Tudo que eu tenho não veio da mão dele, da bênção dele, da graça dele. Então, como que 90% é mil? Não é, é tudo dele. Então, tem dizimistas também equivocados. Dos dois lados tem gente equivocada. E, bíblicamente, ele está te pedindo só 10% para você devolver, não pedindo, você devolver. Na verdade, Carol, eu sempre ensino isso, tá? Eu sempre ensino isso à igreja, que o dizimo está ligado à gratidão. No momento que eu sou grato a Deus pelo que Deus me deu, eu retribuo à comunidade que eu vivo. Então, se as pessoas souberem o que as igrejas fazem com a administração do dizimo, vai ver que a igreja faz muito mais e poderia fazer muito mais se o meu coração fosse mais aberto para isso. E tem muitas bênçãos espirituais sobre essa questão de dizimo, de oferta na casa de Deus. Tem muita coisa espiritual nisso aí. Na verdade, o dizimo é espiritual. E a gente não pode abrir mão disso aí, não. E já que o senhor falou de dizimo e oferta, são diferentes. Muito diferente. Dizimo e oferta são diferentes. E existe até mesmo, se a gente for olhar de oferta, existem as ofertas alçadas. O Antigo Testamento trata muito essa questão de oferta alçada. O que é oferta alçada? É uma oferta para um fim específico. Por exemplo, alguém está com necessidade de... A casa dele está em ponto de casa e tem tempo de perder aquilo ali. Porque está desempregado, a crise está aí. Então, a igreja tira uma oferta para aquele fim. Isso é oferta alçada. É uma oferta, vamos dizer-se esporádica, para um fim que todos sabem o que é. Diferente do dizimo. Que é diferente de outras ofertas também. Espontâneas e por aí vai. E a igreja não tem falta disso não, tá? Não, nunca. Jamais. E agora vamos lá. Outro assunto polêmico. Vamos responder biblicamente. Bebida alcoólica e tatuagem. São pecados. Essa é uma boa, vou perguntar para o André Valadão. Não é? Há muito radicalismo em cima disso aí, né? Vamos por etapas. Vamos por etapas. Vamos falar da bebida alcoólica. Uma vez eu fui aconselhar uma pessoa e ela me perguntou assim, mas eu tomo só um pouquinho. E eu ouvi isso aí há uns 30 anos de um pastor em um aconselhamento também. Eu era moleque na época e eu ouvi isso. O pastor falou assim, você tem uma garrafa de veneno? Você tem coragem de tomar só um pouquinho? Ah, mas eu vou morrer então. Pois é. Então, considera a bebida alcoólica nessa proporção. Porque hoje você toma um pouquinho, daqui a pouco mais um pouquinho, daqui a pouco mais um pouquinho, daqui a pouco você está viciado. Ah, mas Paulo orientou Timóteo a beber um vinho por causa da enfermidade no estômago. Era realmente o vinho, igual nós conhecemos hoje? Tinha adição de alcoólica? A fermentação lá, a gente não sabe como que era feita. A fermentação é a mesma de hoje. Era, pastor. A mesma. Não tinha a adição. Não tinha a adição. Mas tinha outros métodos de conter a fermentação. Você quer ver um negócio que é antigo? Por exemplo, Noé. Olha a lambança que foi essa história de Gênesis. Noé, acabou de fazer um negócio extraordinário para Deus, daqui a pouco vai lá, plantou uma vinha e fermentou. O vinho fermentou. Bebeu, o que aconteceu com ele? Passou ló também, não? Ló também. As filhas? Ló, exato. Olha para você ver, é uma situação complicadíssima. Então, é um negócio complicado. É um negócio assim, a gente precisa evitar. É porque gera embriaguez e que te tira do seu estado. O que Paulo falou? Todas as coisas me são lícitas. Nem todas me convêm. Qualquer cidadão, qualquer crente, qualquer crente, você falar assim, eu vou ali comprar um cigarro. Ele vai lá e compra. Agora a pergunta é se você fuma. E isso que Paulo fala é que Cristo nos libertou disso aí. Eu tenho domínio sobre aquilo. Eu tenho domínio. Então, quando a gente tem domínio sobre uma coisa, a gente mostra que Cristo é superior na nossa vida. E as questões de bebida, isso aí é um caso muito sério, tá? É. Muito sério. Isso de Paulo é ótimo, né? Todas as coisas são lícitas, mas eu não me deixarei escravizar, dominar por nenhuma delas. Quem acha que deve beber, que beba. Se for escravo disso, você é escravo de uma coisa que... Uma bobagem dessa de te escravizar. Então, era melhor não ter bebido. Então, é muito melhor quem tem essa posição de se abster, né? É uma posição muito sábia. Na dúvida, é melhor não experimentar, porque sabe-se lá qual a sua resistência para um copo que seja, para meio copo que seja, de qualquer bebida que seja. Sabe-se lá no que que isso vai terminar. Olha em volta, olha os estragos que o alcoolismo causa, olha e dá uma olhada nas redondezas, na vizinhança. Você sempre vai conhecer uma família, né? E um outro fato muito interessante também. Digamos que o sujeito está lá num bar, né? Vamos falar assim, quem não bebe em casa está lá num bar. E de repente ele não está bebendo, de repente ele não está bebendo uma cerveja, está bebendo um baré cola, porque as garrafas são semelhantes. Passa um desavisado lá e vê, não, o camarada está bebendo cerveja. Não é cerveja, é baré cola. Então, nesses casos, assim, eu fiz questão de contar isso, a Bíblia nos orienta o quê? Fugir da aparência do mal. Se só a aparência já faz mal, agora imagina o mal propriamente dito. Essas coisas precisam ser evitadas. Isso não compete com o nosso caráter cristão. Isso não compete com o nosso padrão cristão. Isso não compete. Eu acredito que são coisas que desagradam o Espírito Santo e que ele não fica feliz com isso. Está escrito que a nossa sobriedade, a nossa equidade deve ser notória o tempo todo. A gente tem que se manter sóbrio o tempo todo. A nossa vida é um culto. E o culto que agrada a Deus é o culto racional. Então, qualquer coisa que tire sua racionalidade ou que reduza em algum nível, você deve evitar. E Paulo fala muito bem sobre esse culto racional. Adeus, né? Tatuagem, Tom? Isso é um assunto bem polêmico. Bem polêmico, assim que isso há divergência de opiniões e opiniões, né, professor? Tem coisa que é melhor a gente... Mas tudo que passa do exagero... É algo que você entendendo que é permissível ou não, é algo que deve ser analisado com muito cuidado. A gente vê a incidência cada vez maior de câncer de pele decorrente do uso de tatuagem. Então, você tem que pensar. Você vai conviver em paz com um câncer lá no futuro só porque você quer um negocinho, um coelhinho que seja pequenininho, uma borboletinha, sei lá o que é que você quer. Ou você vai fazer um olho de tandera na testa, né? Seja lá qual for a tatuagem que você for fazer. Você voltou. Você está disposto a enfrentar um câncer de pele por causa disso? Sem falar que pode vir um arrependimento. Ah, aquele nome que você tatuou, você está disposto a levar ele para sempre? Tem isso, né? E se essa amizade acabar? E se esse relacionamento findar por algum motivo? Então, tá bom. Deixa eu te interromper, porque eu tenho uma amiga de faculdade, uma vez ela tinha um namorado e tatuou o nome dele, bem grande, você perde o pescoço assim. Aí o namorado terminou com ela. Ela foi arrumar um cachorro com o mesmo nome, ficou resolvido o problema dela. Só para quebrar o gelo um pouquinho. Foi nela. Tem algumas questões, Carol, como essa, que isso pode variar de interpretação, de denominação, de coisa assim. Então, se a gente der uma resposta, assim, generalizada, a gente pode correr risco, assim, de ferir algumas coisas, ferir alguns princípios, né? Nós estamos falando de princípio bíblico, né? Então, tem coisas que a gente... Também encaixa naquele versículo, né? Nada... É, perfeitamente. Tem uns negócios que não alteram nada, né? É, pastor, professor Joás, tem uma dúvida que as pessoas, às vezes, não entendem, porque... Lá, vamos voltar lá no Antigo Testamento, quando Deus quer tirar o povo do Egito, né? Vai tirar o povo dele lá do Egito, ele envia as dez pragas, e ele sempre fala, né? Quando o faraó permitia, aí fala assim, Deus endureceu o coração de faraó, e o faraó não permitia a saída do povo. Aí vinha a praga. O que significa esse... Por que Deus endureceu o coração de faraó? Ele já tinha permitido eles saírem? Ou aquela permissão não era a permissão realmente verdadeira? Foi Deus... Como que Deus endureceu aquele coração? As pessoas têm muitas dúvidas a respeito desse endurecer, né? Que Deus endureceu o coração dele. É interessante esses textos, esses textos que falam do coração endurecido, né? Você vê dois, três versículos de distância, né? Dizendo que o coração de faraó se endureceu, e dois, três versículos depois, Deus endureceu o coração de faraó. Você vê isso acontecendo assim, né? Foi faraó que endureceu, foi Deus que endureceu. Foi faraó que endureceu. Você vê no mesmo texto essas coisas. E gera confusão mesmo, né? Um leitor desavisado, né? Ele não vai entender o texto. Buscando outras fontes, você vai ver que isso tem até... Está até muito ligado à própria cultura egípcia, né? Mas por não dominar o assunto, eu prefiro não entrar por aí. Mas eu sei que tem algo a ver com a cultura egípcia de sepultamento, né? Aquela coisa de mumificação. Tinha uma questão de coração de pedra aí envolvida. Mas esse é um outro assunto. A questão de Deus endurecer fala da soberania de Deus. A impressão que um leitor tem à primeira vista é que, ah, faraó deixou o povo ir. Mas Deus endureceu, é por isso que o povo não foi. Então é Deus que não deixou o povo ir. A impressão que se tem à primeira vista é essa. Mas não é de fato isso que está acontecendo. Todas as vezes você vê faraó dizendo, ah, então vai. Ele impõe uma condição que não era do desejo de Deus. Deus queria que o povo saísse para celebrar uma festa no deserto, para adorar a ele, né? E para ir para uma terra que ele tinha prometido dezenas de anos antes, né? Então, você vê que as condições que faraó impunha mostravam que o coração dele estava fechado para o fato do povo ir. Então, ao mesmo tempo que o faraó tinha o coração duro, Deus acentuou de alguma forma isso, ou quis revelar, através do texto de Moisés, que ele é soberano sobre todas as questões, né? E quando se trata de um povo eleito, como era o caso, aí a soberania dele é ressaltada de alguma forma. Muito bom. É um outro fato também, Carol, muito importante esse aí, que eu gosto sempre de pensar, é que o coração aqui não é a máquina que pulsa o sangue. O coração aqui é mente. E quando fala em endurecer, o contexto de êxodo, que significa saída, era exatamente Deus tirar o povo dele lá do Egito, depois de 430 anos, e Deus revelar a glória dele naquela terra. Isso já havia sido falado por Deus a Abraão, ó... 80 anos. Muito tempo atrás. Muito tempo. Muito tempo. Então, a intenção de Deus ali era mostrar quem era Deus, no meio de uma terra onde tinha vários deuses. Igual, por exemplo, cada praga daquelas 10 pragas, Deus estava ferindo uma divindade egípcia. Sim. Então, cada vez que passavam, a gente fala isso e algum crente desavisado, que não gosta de ler Bíblia, né? As três primeiras pragas, das 10, as três primeiras pragas, até o povo de Israel sofreu com elas. Na quarta praga, Deus falou assim, ó, a partir de amanhã, nessa quarta praga, eu vou fazer uma separação entre todo o Egito e a terra lá de Gose. Então, exatamente pra mostrar o quê? A soberania, a graça, o poder de Deus e tantas outras coisas. Então, esse endurecer do coração de Faraó fazia parte do processo pedagógico de Deus de ensinar tanto o povo do Egito, principalmente como o povo de Israel. Isso fazia parte. Se vocês tiverem alguma dúvida, gravem um vídeo, mandem pra nós. a gente gostaria muito que fosse por vídeo, mas também pode enviar o Perguntas Mesas Escritas através das nossas redes sociais, que a Dani vai colocar aqui do lado da tela. E nós estaremos aqui pra responder pra vocês, né, biblicamente, com todo amor e com todo respeito. E aí Obrigado.